Já existe o Outubro Rosa em Guaxupé. Agora, essa novidade está aqui em Juruáia. Eu estou com a Rosana da Uzi Uzi. Ela vai falar um pouquinho pra gente a respeito do Outubro Rosa em Juruáia. Rosana, explica um pouquinho pra gente do Outubro Rosa. Será a primeira vez o Outubro Rosa em Juruáia. É um projeto da Câmara da Mulher Empreendedora de Juruáia, com a parceria do Avon. E muitas ações serão feitas. Passeatas, carreatas, luz rosa nas lojas, adesivo também nas lojas e nos carros. E convido a todos a participarem e abraçarem essa causa. Porque acho que é muito válido todos pensarem nesse assunto, que é vivido em todos os lugares. Então, vamos alertar para a prevenção do câncer de mama. E a Uzi Uzi já tem esse projeto dentro da loja de vocês. Fala um pouquinho disso aí pra gente. A Uzi Uzi tem o projeto Amigas do Peito, onde dou as sutiãs para as mulheres mastectomizadas carentes. E também faz um trabalho de orientação, alertando a prevenção. Principalmente com alto exame. Então, em outubro, o outubro rosa em Juruáia. Já tem em Guaspé, agora em Juruáia. Aguardem.